Olha aqui, eu estou lançando um programa, não sei se alguém vai aderir, mas é a minha ideia. Eu acho que não se deve perseguir ninguém, não deve botar ninguém na cadeia, mas deve ter um decreto o seguinte, qualquer neguinho que tenha usado o aparelho de Estado para a prática de crime, ele tem que ter os seus direitos políticos cassados em caráter vitalício e ser proibido de exercer qualquer atividade na educação ou na mídia para sempre. Nós temos que devolver esses caras a sua vida privada. Dizem, olha, arruma um emprego no posto de gasolina, vai alimentar a sua família, vai trabalhar vagabundo e some da vida pública. Sumir da vida pública para sempre. Por exemplo, o Lula devia ter feito isso, vai trabalhar no posto de gasolina, vai ser torneiro mecânico. Vai trabalhar para o seu sustento, não vão botar você na cadeia, não vão te perseguir nada, você só vai calar a boca para sempre. Eu acho que isso é o que fazer da vida pública mesmo, para sempre. Porque o que fizeram não tem perdão. Quer dizer, esse festival, essa farra, esse paroxismo de corrupção que nunca existiu em nenhum país do mundo. Ah não, não se pode aceitar isso aí como uma coisa normal e dizer que não é a concorrência eleitoral democrática. Isso não faz sentido. Eu sugiro que você leia o último livro do historiador britânico Niall Ferguson, o livro chama-se A Grande Degradação, A Grande Decadência. Eu não sei se você viu no Brasil ainda, mas alguém deveria publicar isso aí. Ele faz uma análise e mostra como o excesso de regulamentação, o excesso de intervenção do Estado em tudo, está liquidando a economia ocidental e liquidando a civilização. Você vê, os Estados Unidos, 12 anos atrás, não, 20 anos atrás, era o segundo país com mais liberdade econômica no mundo. Hoje já está em 12º lugar, graças aos Obamas. E isso está acabando com a economia americana. Agora, criar órgão, criar mais decretos, não vai resolver nada. Não se trata de leis, se trata de pessoas, meu Deus do céu. Quem determina se há mais corrupção ou não, não é a lei. É qual é a pessoa que está ocupando o cargo, qual é a pessoa que tem meios de ação. Nós temos que tirar os meios de ação da mão dessa gente. Não deixar o nego atuar, não é na política, em nenhum setor da vida pública. Devolvê-los à vida privada, onde fiquem impotentes, como o cidadão brasileiro comum, que não pode fazer nada. Aí nós temos que botar isso nessa posição de novo. O problema são pessoas, concretas, pessoas de carne e osso. Não é cargos, não é leis, não é isso. A pessoa tem uma visão muito jurídica demais da coisa. Você vê o pensamento jurídico, que entrou, invadiu todos os setores da vida pública. Que, por exemplo, se você quer agir contra uma coisa como for de São Paulo, as pessoas dizem, não, mas você precisa ter uma prova juridicamente válida de que eles estão fazendo isso. Escuta, mas espera aí. Na guerra e na política, você não pode esperar uma prova juridicamente válida. Você não é um juiz que tem 20 anos para julgar um processo. Você é um comandante que tem que tomar a decisão. Então, você agir com base, vamos dizer, em indícios suficientes e agir em tempo, é tudo. Agora, vem o pessoal com esse juridicismo. Quer dizer, por exemplo, você sabe que para você provar uma formação de quadrilha, você precisa mostrar uma ata de constituição da quadrilha, meu Deus do céu. O que o Hitler matou 6 milhões de judeus, tem cara que até hoje contesta isso na justiça. Quer dizer, se fosse depender desses caras, o dia D estaria esperando até agora. Você está entendendo? A prova definitiva, eu falo, é difícil a prova definitiva. Na política não existe isso. Na política e na guerra, não. O que faz os grandes guerreiros é justamente a capacidade de decidir com indícios incompletos. Quer dizer, do indício incompleto, você pega a tendência de algo que está acontecendo e já age. Então, a gente tem que ser mais ágil nessas coisas, né? O que fazer com essas pessoas? A minha proposta é muito simples. Eu acho que todos aqueles que usaram o Estado como instrumento para a prática de crimes devem ter os seus direitos políticos caçados para sempre, até o fim da sua vida, e devem ser proibidos de exercer qualquer atividade na educação e na mídia. Devem ser forçados a voltar à sua vida privada. Não deve ser postos na cadeia, não deve apanhar, não deve fazer nada de mal para o cara. Mas você só vai e volta para a sua vida privada, volta para a sua insignificância, onde você nunca deveria ter saído. Isto é essencial para voltar ao país a normalidade mental. Eu já expliquei, até outro dia eu botei uma mensagem no Facebook, dizendo que um desejo imoderado de subir socialmente, acima das suas capacidades intelectuais, morais, psicológicas, é uma doença mental. Não é normal que uma pessoa como Dilma Rousseff queira ser presidente da República. Não é normal que ela pense em ser. Porque ela tem que ser. Eu não tenho capacidade para isso. Lula também. Eu, Olavo Carvalho, não tenho capacidade para ser presidente da República, porque eu não penso em ser. Então, eu me apresento para fazer o que eu posso fazer. Agora, o desejo de você subir muito acima da sua capacidade, é claro que é doença mental. Só que nós infestamos de doentes mentais esta coisa. E esta palhaçada tem que acabar. Quer dizer, você bota lá um analfabeto, presunçoso, vai ser criminoso, etc. E você, em seguida, faz questão de simular que está tudo normal. O que eu saiba é o seguinte. Como se lida com um doente mental? É através da psiquiatria. Como se lida com um criminoso? É através da polícia e do sistema judiciário. Como, vamos dizer, a capacidade de discernimento psiquiátrico acabou, e como o sistema policial judiciário também não funciona, sobrou que só havia eleitoral. Então, em vez de colocar os criminosos na cadeia, você tem que concorrer com eles na eleição, que é exatamente o que aconteceu agora. Essa eleição nunca deveria ter acontecido. Por quê? Partidos que estão vinculados, que estão subordinados a organizações estrangeiras, são partidos ilegais. E eles teriam que ter sido fechados já 20 anos atrás. A hora que criou o Foro de São Paulo para fechar o partido no dia seguinte. Porque você criou o Foro de São Paulo, você criou uma organização que está lá, que está lá, que está lá, o Rio Chilene, está lá aquele bando de narcotraficante, e você está lá fazendo planos em comum com eles, tem que fechar o partido na mesma hora. As coisas não precisavam ter chegado a este ponto. O pessoal falou, há anos atrás, fala de décadas perdidas. Mas já são muitas décadas perdidas. Só faz um século perdido. Por quê? Porque o Brasil criou, vamos dizer, este fetiche eleitoral de que democracia consiste em ter eleições. E tem que ter democracia muito mais do que eleição. Democracia precisa ter um sistema judiciário que funciona. democracia tem que ter um jeito de botar os criminosos na cadeia. Democracia tem que se basear, vamos dizer, em valores de racionalidade e de razoabilidade que correspondam ao senso comum da população. Mas se o senso comum é insistentemente violado por elementos de revolução cultural que querem nos impor valores que são, vamos dizer, contraditórios consigo mesmos que são valores do absurdo, que são valores do doutor Mabuse e você é obrigado a dizer amém. Então é aquele negócio do Bolsho Marx, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E não acreditar nos seus próprios olhos fica uma coisa feia. E você não pode sequer ter o discernimento estético. Você não pode mais ser capaz de reconhecer a expressão nos olhos das pessoas, que é o instinto que o ser humano tem. Quando você olha para a cara dessa Dilma durante o debate, você fala que tudo isso é fingimento, isso é um teatro. As coisas não eram assim. Se você vê debates políticos de 50 anos atrás, e eu comecei a assistir debates políticos quando era muito pequeno, as pessoas eram aquilo que elas pareciam. Por exemplo, o Jânio Quadro era evidentemente louco e ele se elegeu na base de ser louco. Nunca ninguém disse que o Jânio era normal, nem ele. Então quem botou ele lá sabia que o cara era maluco e era capaz de esperar qualquer loucura da parte dele. Quando de fato é a loucura dele. Mas hoje em dia não. Você põe um louco lá e você tem que fingir que ele é o padrão de normalidade. Você coloca uma mulher que não sabe falar. A mulher que quando fala é o ponto, ela se atrapalha. Ela vira o sanduíche e ishe. E você tem que fazer ele contra a senhora presidenta, etc. Você forçar as pessoas a negar o que elas estão vendo, você as enlouquece. Você cria a sintomatologia histérica. E na sintomatologia histérica, você se torna cada vez mais incapaz de se defender contra os mais óbvios perigos. Por que o Brasil tem 70 mil homicídios por ano, meu Deus? Isso é por causa disso. Quer dizer, você acostumou as pessoas assim. É normal você viver dentro de uma casa cheia de grado. Em vez de botar os criminosos na grado, você põe a população. Eu conheci um sujeito que era um fazendeiro no Goiás, que ele tinha uma plantação de arroz. Mas daí ele ganhou um casal de porcos. E os porcos começaram a se multiplicar de tal maneira, você andava no latifúndio dele o dia inteiro, você só via porco. E ele tentou cercar os porcos e não conseguiu. O que ele fez? Cercou a casa. Ele se pôs no chiqueiro e os porcos ficaram livres. Eu digo, isso é o Brasil hoje. A população está fechada na grade e os criminosos estão na rua, no Congresso, na Presidente da República. Isso é normal. É o mundo do Dr. Mabuzi, gente. E nós precisamos devolver a sanidade ao país. A sanidade é uma coisa assim que você não consegue expressar, você não consegue definir o que é, mas na prática você reconhece. Então, você veja, nós botamos na Presidência da República um negro que diz que tinha saudade do tempo e que os meninos comiam cabrito do Nordeste. Comiam, não é por violar, não. O cara diz uma coisa assim, ele evidentemente era louco. em que ele se gava de ter tentado estuprar o outro na cadeia. E ele diz que não fez, que foi só gozação. Mas isso é gozação que se faça. Isso é gozação que o Presidente da República faça? Quer dizer, é claro que o sujeito, ele é obsceno, o Lula é obsceno em todas as suas atitudes públicas. E o pessoal tem que fazer de conta que isso é respeitável. Então, você está forçando as pessoas a negar o que elas estão vendo. E isso aí, isso é de uma brutalidade psicológica que só uma comunidade de psicopatas é capaz de impor. E isso é uma nação inteira. E os caras impuseram e conseguiram. Por quê? Porque as lideranças civis, intelectuais, eclesiásticas, militares, etc, etc, estavam firmemente dispostas a resolver tudo pela via democrática. e por via democrática eles entendem somente eleição. Então, a eleição é o único remédio para todos os males. Não existe polícia, não existe ordem pública, não existe educação, não existe nem o bom senso. A eleição é a única esperança.